Qual é o nome do senhor? Oswaldo Oswaldo? Paulo Flores Paulo Flores Mas tá lindo O senhor que equipou ela todinha? Não, eu comprei pronto Essas rodas chiquinhas Nossa, é um chope? Ah, chope Que massa, tem um somzão Olha lá a miniatura É, vai errado Caramba Aí Brunão, a gente tava falando agorinha sobre a Kombi Que ano é esse carro? Olha, olha o estufamento desse carro Caramba, a miniatura Meu Deus do céu, que lindo Olha o forro, olha o teto desse carro Caramba Caramba Meu Deus, olha o telão Sonzão Caramba É luxo demais Olha o carro Caramba Caramba Que caramba Show de bola Linda da filhote Lindo, da mesma cor né? Um verde igualzinho Olha a cabine dela aqui, ó 85 Paulo Flores, né? O seu Paulo Flores disse que era 85 Nossa, olha o volante Olha o câmbio, a alavanca de câmbio dessa Kombi Aí, Brunão Tem que comprar uma Kombi dessa aqui, ó Cornetona Quando chegar na casa lá da mamãe Acordar ela com a corneta Linda, 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 linda A miniatura, Bruno Show de bola A escadinha pra ter acesso aqui é o bagageiro Seu Paulo, muito obrigado Tenha um bom dia, viu?